Opa, aqui é o Ailton da Escola de Trading e esse vídeo eu estou fazendo para falar para você quem não conseguiu ler os últimos dois posts que coloquei na página do Facebook do Escola de Trading se você não acessou, não viu os últimos dois posts vou deixar na descrição do vídeo o endereço, você vai lá dá uma lida são conteúdos bastante interessantes que a gente precisa dar bastante importância para a gente poder alcançar melhores resultados no trading e eu garanto para você que vai melhorar bastante sua mentalidade vai melhorar bastante seus resultados então nesse vídeo eu vou falar a respeito do primeiro do post mais antigo o que eu coloquei mais para o começo do ano do porquê algumas pessoas conseguem melhores resultados do que outras no trade esportivo pode ser uma dúvida sua você pode estar há tanto tempo tentando aí alcançar resultados tentando às vezes já tentou de tudo e quebrou banca e começa a gerar aquela dúvida nossa, será que o trading realmente é uma atividade que dá dinheiro uma atividade que gera resultado sim ela é uma atividade que se você utilizar seus conhecimentos você tem resultado e você tem renda o trading lógico que o trading não dá dinheiro quem consegue dinheiro é você com seus resultados com sua mentalidade com seus conhecimentos então o que acontece eu fiz o post que eu escrevi lá é a respeito de cinco motivos do porquê algumas pessoas tem melhores resultados do que outras não sei se você já sabe mas eu estou no trade esportivo já faz sete anos desde 2010 quando eu trabalhava na minha drogaria eu tinha uma drogaria e de lá pra cá eu fiz de tudo principalmente no meu início eu comecei a coletar dados quando dava errado eu comecei a fazer coisas que eu tenho certeza que proporcionaram eu chegar nesse ponto que eu estou hoje e com isso com essa bagagem de sete anos eu consegui entender cinco pontos cinco pontos principais que fazem uma pessoa ter melhores resultados do que outras e se você focar nesses cinco pontos se você conseguir trabalhar com esses cinco pontos eu tenho certeza que você também vai conseguir gerar melhores resultados então por que por que que algumas pessoas conseguem resultados e outras não então o primeiro ponto que você precisa dar importância é foco em poucos mercados se se não poucos mercados você precisa focar em pelo menos um a grande maioria de quem tem resultado com trading quem tem consistência no trade esportivo essas pessoas elas fazem elas utilizam muito poucos mercados um ou dois se não um só e passa o mês inteiro utilizando esse mercado e agilizando melhorando suas estratégias entendendo como que esse mercado funciona e conseguindo entender como se comportar nesse nessa situação desse mercado quando o que que acontece quando acontece um gol quando fica sem acontecer gol o que acontece com a odd se a odd sobe se a odd desce em que momento que dá x por cento de lucro em que momento que dá x por cento de prejuízo né e aí se você conseguir focar em poucos mercados você vai conseguir melhorar o entendimento sobre esse mercado e consequentemente você vai melhorar o entendimento sobre os seus resultados né porque que em um jogo deu certo no outro jogo deu errado e assim você consegue retirar da sua da sua frequência né de operações você consegue retirar os riscos né você fica mais focado naquilo que realmente dá certo né você consegue reler depois que você opera e foca né se você mantiver esse foco você tem muito melhores resultados então o segundo ponto é faça o simples né você não precisa treino esportivo não é uma coisa complexa você não precisa ficar pensando em fazer muita coisa nos mercados proteção entrar com muitos mercados ao mesmo tempo treino esportivo não precisa disso né o que você precisa fazer é entender o seu objetivo né onde você quer chegar quanto dinheiro você quer ganhar você precisa executar a sua gestão de banca muito bem executada e você precisa entender todo o mecanismo da sua estratégia então você tem que seguir a sua disciplina né você precisa se você não tem ainda recomendo urgentemente que você não trabalhe no treino esportivo pra pegar qualquer valor por operação eu recomendo que você tenha uma meta por operação né por jogo execute vá atrás dessa meta e que você entenda como selecionar jogos pra sua estratégia né executar aquela estratégia e entender como você seleciona seus jogos com isso muita gente tenta pular etapas muita gente tenta imaginar nossa o que que tá passando agora o que será que qual jogo será que eu consigo qual jogo será que eu consigo pegar o lucro que eu quero né e por especulação você vai gerar prejuízo ao invés de lucro né e você vai tentar cada vez mais fazer coisas complexas que não tem necessidade né e você assim a gente só tenta né a gente cai em ciclo de tentativa e não gera resultado além disso você precisa fazer uma auto auditoria né seria bom que você depois de toda operação que você faz você pegar aquele jogo reler as estatísticas né refazer a análise ver o que que aconteceu durante esse jogo né você vai anotando o que que aconteceu no jogo se te deu prejuízo se te deu lucro e e ver se tudo isso bate com as estatísticas que você leu antes do jogo bate com a sua análise prévia você vai ver que toda vez que um time é confiável ele executa no jogo ele executa tudo que a análise prévia disso e com isso você começa a ver alguns algumas estatísticas alguns dados estatísticos eles fazem com que eles indicam que esse time é é confiável e que você pode operar nos jogos dele então você começa a repetir todos esses passos né que que geram vão fazer você alcançar melhores resultados o terceiro motivo é continuidade né quando eu comecei nos primeiros meses é eu eu tinha muito prejuízo eu ganhava ganhava em alguns jogos no meio do caminho no meio do processo no meio do do trabalho que eu tive eu perdia tudo e e com o tempo eu comecei através de auto auditoria eu comecei a ver o que estava me fazendo ter tanto prejuízo né e andar pra trás era a falta de continuidade eu tentava fazer muita coisa diferente né trocar de estratégia tá e isso isso acaba fazendo com que você mude seu foco né e você muda a estratégia você muda a leitura de dados você mistura muita forma de operar e isso gera prejuízo então você precisa de continuidade você precisa sempre pegar o mesmo mercado né seguir é ver como é que ele entender como é que ele funciona insistir tá se você gosta de operar algumas pessoas gostam de operar em over você precisa insistir em aprender a operar em over algumas pessoas gostam de operar em under então você precisa insistir em aprender como o under funciona e insistir tá continuidade você precisa manter a sua estratégia manter a capacidade de leitura de jogo e sempre melhorar tá a continuidade todo profissional não é só no trading todo profissional que insiste que mantém o trabalho dele insistentemente com o tempo ele melhora né ele gera ele expande a sua capacidade de de resultado ele expande a sua a capacidade dele de fazer coisas que outras pessoas não fazem pra você ter uma ideia é no começo eu travei a minha a minha meta em 30% de lucro sobre a minha banca tá quando eu comecei a ter consistência eu travei a minha meta em um terço da minha banca por mês né e aí quando eu comecei depois que eu comecei a conseguir atingir isso eu expandi a minha meta eu tentei manter a minha estratégia expandir a meta pra ver se eu conseguia melhorar e conseguir né hoje em dia a minha a minha meta é dobrar a minha banca né eu dobro a minha banca a cada 15 dias em mais ou menos de 7 a 15 dias eu dobro a minha banca tá pegando 5% dela por operação e meus alunos conseguem fazer isso também né tem insistindo na estratégia né melhorando a capacidade de análise de leitura de jogo de entrada de saída a gente a gente já consegue no grupo lá do Skype a gente consegue dobrar banca em até 15 dias tá e teve aluno que fez 200% da banca inacreditável 200% da banca em 15 dias tá seguindo insistindo na estratégia insistindo em melhorar a análise de jogo tá então recomendo que você insista né se você gosta de nesse jogo eu vou fazer uma coisa no outro jogo eu faço outra depois né você mistura sua gestão você mistura sua forma de analisar seu mindset muda né porque você opera em over num jogo você espera o gol você tem que fazer um tipo de leitura pra um jogo e no outro jogo você já quer operar em Andy e aí seu mindset tem que mudar sua gestão tem que mudar e você espera que não aconteça gol e sua análise sua leitura de jogo precisa ser diferente totalmente o oposto se você misturar isso você acaba tendo mais prejuízo do que lucro tá então eu recomendo que você mantenha sua continuidade o quarto ponto é o conhecimento eterno se você quer ser um profissional do trading nenhum profissional de área nenhuma consegue resultado consegue permanecer no mercado se ele não se atualizar então no trade esportivo a gente precisa de conhecimento eterno a gente precisa estudar sempre o que a gente faz nunca achar que tudo que a gente faz é o bastante né e cada vez mais ler estatística ver qual delas interfere em resultado qual delas indica que um jogo pode ser mais fácil é mais difícil tá sempre estudar esse conhecimento a gente consegue fazendo controle da prática controle da teoria e foco tá então você precisa entender na prática em que momento o mercado te dá lucro em que momento ele te dá prejuízo por que isso acontece o tempo que leva pra hora de subir pra hora de descer pra te dar x% em prejuízo x% de lucro e na teoria a questão das estatísticas a questão do mercado que você vai pegar as odds iniciais você precisa de uma teoria de cálculo de odds dependendo do mercado e foco tá você precisa sempre focar nesse mercado que você usa que você pretende usar pra sempre melhorar então conhecimento eterno você vai precisar quem alcança melhores resultados tá sempre estudando tá sempre se atualizando tá sempre querendo melhorar porque pensa numa coisa se você tem um problema no seu carro e você quer levar quer resolver esse problema no mecânico você vai tender a levar o seu carro no mecânico mais atualizado no mecânico que já entende ele olha pro negócio e já sabe que ali tem um problema então esse mecânico ele tá atualizado ele estudou o suficiente pra poder chegar pra você e te garantir que o problema tá ali tá e o quinto e último ponto que você precisa da importância é o investimento em derrota ninguém ninguém no treino esportivo consegue resultado consegue manter mais resultado se não testar tá nunca você vai simplesmente botar o seu dinheiro no mercado e vai sair ganhando dinheiro sem testar se é isso mesmo que você quer e se é assim que funciona tá então o investimento em derrota eu particularmente o que eu fiz ou o que eu faço até hoje né é em várias vezes pegar um software né o trader line por exemplo que tem o modo treino né e e testar tá testa vê como é que funciona anota os pontos oscilação de odd tempo de resposta de lucro ou de prejuízo situações anota e vai pra prática tá não adianta só ficar no modo treino você precisa colocar o dinheiro no mercado tá o dinheiro no mercado gera expectativa diferente gera emocional diferente então você vai colocar o dinheiro no mercado e vai perder tá você não vai ganhar não quando você inicia você perde tá e o que e aí justamente isso são essas derrotas que vão fazer você entender como chegar depois nas vitórias então o investimento em derrota ele é muito importante pra você gerar experiência quanto mais experiência você tiver menos coisa errada você faz depois então eu quando comecei tinha aquela tinha uma série de lucros depois perdia quase zerava a banca já quebrei várias e hoje eu não quebro mais por que não porque em primeiro lugar eu tenho gestão lembro que eu não fazia isso no começo eu sei analisar jogo no começo era muito por especulação não sabia quais estatísticas apontavam que o jogo era melhor do que o outro e eu investi muito em derrota eu colocava o dinheiro passei né quando eu comecei a entender eu comecei a colocar dinheiro no mercado pra ver se era isso mesmo aí comecei a anotar o que que acontecia em determinado ponto do jogo com relação a lucro a prejuízo e esse investimento em derrota eu queria eu colocava o dinheiro mesmo pra pra teste tá pra pra ver se ia dar certo e por que ia dar certo seguindo as estatísticas que eu li fazendo a inter correlação com os jogos e aí eu comecei a ver comecei a canalizar aqueles dados que começaram a me apontar consistência existem existem os dados que te apontam consistência que te apontam facilidade de lucro ok então os cinco pontos resumidos pra gente poder é o que faz umas pessoas terem mais resultado do que outras primeiro foco em poucos mercados segundo fazer o simples com auto auditoria terceiro continuidade quarto conhecimento eterno quinto investimento em derrota garanto que se você fizer ou começar a fazer computar seus resultados computar suas experiências nesses cinco pontos você vai atingir o que você sempre quis no trade esportivo ok então vou deixar na descrição do vídeo o endereço da página do facebook do escola de trading se você quiser tem mais conteúdo lá se você ainda não leu dá uma lida tá bem legal e no próximo vídeo a gente eu vou trazer um próximo vídeo pra gente conversar a respeito do último post que eu coloquei e que também vai te ajudar a gerar mais resultado então compartilha o vídeo pros seus amigos se você gostou clique em curtir se você gostou isso me ajuda bastante a saber que isso tá te ajudando pra eu poder repetir fazer mais vezes comente o vídeo tá deixa a pergunta eu respondo todas elas e procura dá uma lida lá no facebook vou deixar o endereço aí dá uma lida lá lá tem chat ao vivo tá me chama lá deixa a pergunta eu respondo pra você imediatamente lá no facebook e é isso um abraço bons grins e até o próximo vídeo